Tudo bem, obrigado. Lupe, CD de Campinas. Hoje você escolheu uma formação diferente, é claro que você deve ter treinado isso, a gente não acompanha ali os treinamentos, mas é claro que você colocou em campo o que você trouxe de ideia aqui para a Ribeiro Preto, um esquema com três zagueiros, e ainda mais estreando o João Gabriel, um time principal do lado direito, que a gente sabe que os aulas têm uma importância muito grande nesse esquema que você adotou com três jogadores no sistema defensivo. Queria que você falasse o porquê você adotou esse esquema e estreia do João Gabriel como profissional. Boa noite, Lupe, boa noite a todos. Primeiro, dar os parabéns ao nosso elenco. A gente está na Ponte Preta construindo um grupo de homens que sabe muito, sabe perfeitamente qual que é o objetivo da ponte. Vestir essa camisa da Ponte Preta é um peso muito grande. Então você precisa ter personalidade, você precisa não só ser profissional ao extremo, mas também ter o prazer de entrar em campo, vestir essa camisa e jogar futebol. Então é isso que eu tenho passado para os nossos atletas, para o nosso elenco, que a gente está em formação. Tivemos problemas seríssimos na nossa pré-temporada, com poucos atletas para poder treinar, para poder fazer o sistema de jogo que a gente gostaria de iniciar o Campeonato Paulista. Iniciamos, em frente ao Mirassol, uma partida de 35 minutos no primeiro tempo, muito boa, um volume muito bom de jogo. Priorizei a equipe do ano passado, que já tinha uma formação, uma organização principalmente, para a gente poder iniciar o campeonato. E logicamente, aos poucos que foram chegando os atletas, foram entrando em condições físicas. Não é fácil, tem atletas nossos que, tipo o Nilson, o Nilson trabalhou comigo no Sampaio Corrêa, eu sei perfeitamente quem é o atleta e quem é o jogador. Só que jogou no Irã, pouco se alimentava, comida totalmente diferente da que ele é acostumado no Nordeste, e levou um tempo maior para poder se adaptar à Ponte Preta, à cidade de Campinas, alimentação novamente, ganhar o poderio físico, e hoje vê aí que é um atleta de qualidade, não só ele, como o Raquim também, como o João Gabriel, que veio da base. Eu não costumo fazer improvisações tendo um atleta da posição, então não teria porquê, não teria razão dele estar na Ponte Preta. Ele, apesar de jovem, é homem e está inserido no processo. Então conversamos bastante com ele, mudamos os sistemas, o sistema nosso de um 4-4-2 losango, que a gente vinha jogando para um 5-3-2, na verdade, para a gente saber, entendia, de estudar o time do Botafogo, e a gente precisava, logicamente, estar fechando as nossas alas, principalmente as beiradas, que eles trabalham muito por ali, e acho que a equipe se comportou muito bem. Está de parabéns aos atletas, ao nosso elenco, a todos, na verdade, por essa excelente vitória, uma vitória muito gigantesca aqui, frente ao Botafogo. João Brigatti, Davos Fortes, Ribeirão Preto, parabéns pela vitória. Boa noite, obrigado. Até que ponto foi importante o primeiro gol, logo no começo do jogo, arrebentando o esquema tático do Botafogo, até que ponto foi importante esse gol para vocês? E se para você, ele chupou para o gol ou ele tentou cruzar? Olha, gol a favor é sempre bem-vindo a qualquer momento da partida, ainda mais no início, a gente enfrentando uma equipe, como eu já falei, muito bem treinada, bem qualificada, com atletas de um poderio muito grande, e você sair logo no primeiro minuto ali com o gol do Iago, logicamente que isso favorece, no decorrer da partida, foi o que aconteceu, o Botafogo se atirou em cima, conseguimos neutralizar várias jogadas do Botafogo, o Pedrão excelente no gol hoje também, passado é passado, aqui a gente não cobra os erros, a gente cobra a personalidade da próxima partida, e ele demonstrou que é um grande goleiro nesse quesito também, de personalidade. Enfim, a equipe teve um comportamento muito bom, tivemos oportunidade, fizemos o segundo gol, e tivemos uma com o Gé no final do primeiro tempo, que poderíamos ter aumentado para 3x0 ali naquele momento, e praticamente a gente liquidava o jogo. Enfim, foi uma vitória muito grande, que nos deixa, ou vislumbra uma situação dentro do campeonato, de primeiro, logicamente, a gente buscar a pontuação que nos deixa mais confortável, e logicamente em busca da classificação dentro da nossa chave. Obrigado, boa noite, sou Luiz Augusto, Boa noite, Luiz, tudo bem? Parabéns pela vitória. O que chamou a atenção muito também foi a eficiência da ponte, foram 8 finalizações, 4 que acertaram o alvo, e as 4, 3, acabaram construindo essa vitória de 3x0, foram 3 gols. Vocês sabiam que para conquistar a vitória hoje, o Botafogo, que até então tinha a melhor defesa do Paulistão, só tinha tomado 2 gols, só hoje foram 3 da ponte, passaria por essa eficiência? E qual foi o maior ponto positivo da ponte no jogo de hoje? Me parece que a escolha do time, talvez para espelhar como joga também o Botafogo, queria que você falasse sobre essa eficiência, e qual foi o maior ponto positivo da equipe nessa vitória hoje contra o Botafogo? Olha, hoje foi a sexta partida da ponte preta dentro do campeonato, nós só não fizemos gol contra a Internacional de Limeira, em todas as partidas, mesmo não se comportando bem frente ao Santos, nós conseguimos finalizar e fazer um gol de pênalti, e em todas as partidas você vê que a gente cria situações, como da última partida agora contra o São Bernardo, que deixamos escapar uma vitória bem no finalzinho da partida, aquilo doeu bastante, foi uma ducha de água fria, mas você tem que ver a eficiência da equipe, o São Bernardo também, era uma equipe que tomava poucos gols, nós conseguimos fazer 3 gols, hoje o Botafogo, a defesa menos vazada no campeonato, nós conseguimos com a eficiência dos nossos atletas, jogando, sabendo sofrer, principalmente na defesa, no meio de campo, e nós temos um ataque rápido, nós temos um ataque que, hoje o Gé, acho que deve ser o artilheiro do campeonato, a gente sabe concluir em gols e converter, logicamente, isso é muito importante, que dá uma tranquilidade, principalmente a gente saindo de 1x0 e 2x0 no primeiro tempo, te dá uma tranquilidade de você poder tocar bola, fazer avaliações, fazer o balanço, que ainda precisa de mais, começar do lado direito, terminar para o lado esquerdo e vice-versa, enfim, são situações que, ao longo do campeonato, porque pouco tempo para treinar, nós não tivemos esse sistema, nós praticamente treinamos meia hora e pusemos, inserimos na cabeça dos atletas, que daria certo, eles entendem e aceitam a ideia do treinador, e hoje, acho que se comportou muito bem nessa situação, neutralizamos várias jogadas do Botafogo, que é uma equipe bem treinada, volto a dizer, muito bem postada dentro de campo, só que, numa situação dessa, eles deixam muito, são vulneráveis atrás, e isso a Ponte Preta soube aproveitar, e fez os três gols e conseguiu a vitória. Obrigado, parabéns pela vitória, sou o Reginaldo Tecários, do Tati Esportes, aqui de Rio de Janeiro. Boa noite, tudo bem? No ano passado, a Ponte Preta teve muita dificuldade, sofreu muito no Campeonato Brasileiro, e tinha o Checo, você citou aí, tinha o Elves também, principalmente nessa partida contra o Botafogo, nos jogos anteriores, eles vêm desempenhando o futebol muito melhor do que no ano passado. O que foi a conversa com esses atletas, o que mudou para todo esse rendimento desses atletas, principalmente no time da Macaia? Primeiro, tem que ter um entendimento e aceitação dos atletas. Se você, como treinador, você como um comandante técnico da equipe, você não consegue passar isso para os atletas, e eles não têm esse entendimento, você está fadado a não ter sucesso. Então, o Elves, a gente tem dado muita moral, é um craque, ele tem um problema de percentual, essas situações todas, mas é um atleta que dentro de campo se doa ao máximo, hoje ele é o capitão da nossa equipe, então a gente está muito satisfeito com o rendimento do Elves, que a cada partida ele vem melhorando. E quando se tem um jogador nesse nível, logicamente que fica fácil de enfiada de bola para os nossos atacantes, são jogadores rápidos, e a gente consegue concluir. O Gé não teve base, um atleta que começou tarde a carreira dele, mas é um artilheiro nato. Um artilheiro que, a hora que sobra ali, ele guarda, como aconteceu hoje, está acontecendo nas outras partidas do campeonato, enfim, eu acho que você tem que ter uma equipe organizada, e aos poucos a gente vai organizando a equipe, e mostrando para eles o sistema de jogo, a ideia de jogo, logicamente com entendimento e aceitação deles, que é o mais importante. João, para fechar, a gente sabe que é difícil esse bate-papo, já projetando o jogo contra o São Paulo, no sábado, lá no Majestoso, você perde o Gé, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e ganha o João Gabriel, que hoje foi o melhor encanto, pelo menos na minha opinião, mesmo não fazendo gols. Já passa pela tua cabeça, a manter já, porque o Luiz Felipe está jogando improvisado, tem o Inocenso que estava no meio, manter o João Gabriel para esse jogo na direita, e o substituto do Gé, o que você pretende fazer, se a resposta do Gabriel não vai responder positivo, mas a gente sabe que tem um período longo sem jogar. Lupe, na verdade, a gente tem que curtir essa vitória hoje, vitória, como eu falei, maiúscula, temos que ter o pezinho no chão, primeiro, saber recuperar esse elenco, que está muito desgastado, são partidas em cima de partidas, pouquíssimo tempo, com viagem no meio do caminho, para poder recuperar os atletas, e obviamente a gente começar a estudar o São Paulo, uma equipe de uma qualidade ímpar, a gente tem que saber estudar para poder neutralizar, e em cima disso, dessa situação de sistema de jogo, de modelo de jogo, você criar oportunidades, para que a gente possa também fazer frente ao São Paulo. Eu acho, acredito que, a gente tem que ir com calma com o João Gabriel, é um garoto, como eu já disse, mas está inserido no processo, fez uma excelente partida juntamente com a equipe, a gente tem que ter calma, e vamos estudar direitinho, para ver com qual, logicamente, os atletas mais saudáveis, para a gente poder fazer frente ao São Paulo. O Gé, infelizmente, ele tomou o terceiro cartão amarelo, está fora, mas você pode ter certeza, que vai ter atletas para suprir, a gente já está tendo, atletas com qualidade, que está entrando, principalmente a parte física, temos o Dudu, certo, que está voltando, temos o Gabriel também Novaes, que entrou hoje, numa situação muito boa, fazia muito tempo que não jogava, aos poucos, a gente vai inserindo esses atletas aí, para ter um elenco mais forte e competitivo.